O Ministério do Trabalho e Previdência prorrogou por mais dois meses a concessão do seguro-desemprego aos trabalhadores demitidos que vivem em municípios com estado de calamidade pública decretado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. São eles municípios de Alagoas, Amazonas, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul.